RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Será que é possível estabelecer causalidade a partir de um estudo? É o que vamos descobrir nesta aula. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. Uma academia especializada em perda de peso oferece aos seus membros uma dieta opcional por uma taxa extra. Para estudar a eficácia do programa dietético, o gerente da academia pega uma amostra aleatória de 50 membros que participam do programa alimentar e 50 membros que não. O gerente descobre que quem participou do programa alimentar, em média, perdeu significativamente mais peso do que os que não participaram do programa nos últimos três meses. O gerente concluiu que o programa alimentar causou um aumento de perda de peso durante esse período. Eu sugiro que você pause o vídeo e responda se esse gerente fez uma conclusão válida com base nesse estudo. A primeira coisa que temos que fazer é entender o que o gerente está concluindo. Ele está dizendo que existe uma relação causal entre o programa dietético e um aumento na perda de peso. Ele seria capaz de realizar esse estudo se fizer um estudo experimental bem desenhado. E aí você deve estar se perguntando, um estudo experimental se parece com o quê? Simples, você tem um grupo que você chama de grupo de controle, que nesse caso seriam as pessoas que não participariam do programa dietético, e também um grupo de tratamento ou grupo experimental, que são pessoas que participaram do programa dietético. E aí você analisa esse grupo. Será que as pessoas realmente estão perdendo peso? Se isso for estatisticamente significativo, então talvez você possa concluir uma relação causal, que é as pessoas que participam do programa dietético perdem mais peso. Mas ainda tem um problema. Como essas pessoas foram divididas nesses grupos? Em um estudo experimental bem desenhado, você pega uma amostra aleatória de uma população bem grande, ou seja, essa aqui é a população e essa é a amostra, e aí desse grupo você divide as pessoas entre o grupo de controle e o grupo de tratamento. Desse jeito, você garante que está colocando pessoas aleatórias nesse grupo de tratamento, ou seja, não pessoas que escolheram estar nele. E as pessoas que entraram nesse grupo, você precisa certificar que estão nessa dieta. E aí, se você tiver um aumento significativo da perda de peso, então você é capaz de fazer essa conclusão. Mas não é o que acontece aqui. Nessa situação, nós não selecionamos aleatoriamente as pessoas, de modo que essa amostra possa ser dividida para esses dois grupos aleatoriamente. O que acontece é que as pessoas estão se auto-selecionando para estar no programa dietético ou não. E aí, o que eles fizeram foi pegar uma amostra aleatória das pessoas que queriam participar do programa dietético e colocar nesse grupo de tratamento. Você pode até colocar, entre aspas, grupo de tratamento nesse caso, né? E aí, o restante das pessoas, eles colocaram no grupo de controle. Nesse caso, você tem uma variável confusa, ou seja, as próprias pessoas se auto-selecionam para estar no grupo de tratamento. E isso não permite que você faça essa conexão causal. Mas por que isso? Simples! Essas pessoas que quiseram participar do programa, talvez estejam mais motivadas para perder peso. Talvez, pelo fato de elas poderem pagar a taxa, elas tenham um poder aquisitivo melhor e, com isso, se alimentem de forma mais saudável. Mas, enfim, a conclusão do gerente, com base nesse estudo, é que existe uma associação entre a participação no programa dietético e a perda de peso. Mas ele não pode estabelecer a causalidade. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!